Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração Aqui vem o meu coração Estilo e o meu amor É a honra de te dar Sempre no meu coração No meu coração I give you my love It's still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração I give you my love It's still in my heart And I won't let you go Eu sei que você tá mexendo Mas tá mexendo no meu coração Eu sei, vem Se eu quero assim Vem de meu coração Sempre no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração I give you my love I give you my love It's still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração 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 No meu coração You can't control yourself Any longer Come on, shake your body Baby, do that Kong I know You can't control yourself Any longer Feel the rhythm When the music Getting stronger Don't you fight it Till you try to do That Konga beat You can't control yourself 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 You can control yourself You can control yourself You can control yourself You can control yourself Música 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 Música